Fala, tio Chico, beleza? Aqui é Carlos, de Belém, tudo bem? Opa, beleza. Querido, primeiramente, eu queria parabenizar você pelo seu excelente trabalho. Eu tenho certeza que você tem muita credibilidade junto a todos que ouvem você diariamente, certo? Então, um grande abraço para você e pelo teu trabalho. Tio Chico, é o seguinte, meu amigo, é uma questão que eu queria compartilhar com você, porque eu queria saber o que é que você pensa, tá? É sobre os modelos novos da Dominar 160 e Dominar 200, que já foram lançados lá na Índia, já, eu acho que aí, em fevereiro ou março. Já vi vídeos dela na Colômbia, se eu não me engano. O cara fez um vídeo em março. Então, essa moto já tem um mês que ela já está no mercado. Mas, grande maioria das pessoas aqui no Brasil estão dizendo que essa moto só vai vir para o Brasil em 2025, esse modelo novo. E aí eu fiquei pensando, refletindo sobre isso. Se a fábrica da Bajás no Brasil está com o início marcado para maio ou junho, que seja julho, vamos imaginar que ela vai começar a funcionar em julho. E aí eu entendo assim, se a fábrica vai começar a funcionar em julho, por que a fábrica aqui no Brasil iria começar a produzir o modelo antigo? Por que ela não iria começar a produzir logo o modelo novo? Por que a Bajás iria esperar seis meses ou até mais para começar a produzir o modelo novo no Brasil? Então, eu fico com essa dúvida, porque eu quero comprar a moto, mas eu queria esperar o modelo novo. E a ideia que eu tenho é que eu poderia comprá-la já no início do segundo semestre. O que você acha dessa situação aí? Qual é o teu pensamento com relação a essa questão? Um grande abraço, fica com Deus. Um beijo, Carlos. Muito obrigado pela sua mensagem. E tudo isso que eu vou falar aqui é na base da... Tem algumas coisas que são fatos, outras são especulações. Vamos começar com os fatos. O fato é, a Bajás do Brasil iniciou a operação há um ano. Pouco mais de um ano. Eles iniciaram a operação em dezembro de 2023. Então, a gente está em março, abril. Então, temos aí um ano e quatro meses de operação no Brasil. Sendo que eles não montam suas motos na própria fábrica montadora. É através de um terceirizado que é a DAFRA. Eles já anunciaram que vão iniciar suas operações, como você disse, e também todo mundo já sabe, a partir do segundo semestre. Eu não acredito que esse primeiro semestre, não. Acho que a partir do segundo semestre, eles iniciem as operações da sua montadora em Manaus. Então, pense comigo. E aí, mais um fato. Se você for em qualquer concessionário Bajaj, você só compra uma moto e só receberá a moto que você vai comprar em 60 dias. No mínimo, 30. É de 60 a 90 dias para receber uma moto. Ou seja, de 30 a 3 meses. De um mês a 3 meses para receber a moto. Então, cara, o que isso quer dizer? Eles ainda têm uma limitação física na produção das motos. Eles não conseguem dar vazão à quantidade de motos que eles conseguem vender. Isso é um fato. É uma coisa boa. Mas, por outro lado, é um ponto negativo deles, da operação, que precisa, o quanto antes, agilizar, porque se perde dinheiro. Porque, da mesma forma que tem trouxa na fila pagando mil reais, que é um bando de trouxa mesmo, tem pessoas que não se submetem a isso, que é o certo, vão para a concorrente e compram a concorrente que tenha pronta entrega, mesmo que seja uma moto mais cara ou mais barata. E isso acontece. Quando a montadora, ela... E aqui no Brasil está tendo uma febre, uma sanha terrível dos concessionários de colocar fila de montadora. Criou fila. Pronto, agora virou fila. Voltamos aos anos 80, que tinha ágio, tinha fila. Maluquice, velho. Sendo que hoje, a gente pode, no tempo de taxa selic alta, a gente deixava o dinheiro aplicado lá, deixava o dinheiro aplicado rendendo quando a moto chegar e se compra. Mas o brasileiro é muito idiota. Ele se submete a isso. E aí vira o quê? Vira o normal. Normaliza uma prática absurda. Uma prática que se tinha acabado nas últimas décadas e voltou em 2020 por causa da escassez. Só que essa escassez, ela é gerada. Ela é artificial. As montadoras, elas criam essa escassez de forma artificial. E aí virou uma forma de ganhar dinheiro para os concessionários. Bota esses mil reais. Aí o idiota vem e fala assim, Ah, mas esses mil reais vai ser abatido da moto. Pô, mas o cara não entende que isso aí é alavanca. O concessionário alavanca. Ele pega esse dinheiro e bota na... Imagine, 100 trouxas dando mil reais. 100 trouxas dando mil reais. Ele pega esse dinheiro e deixa na aplicação, pô. Três meses na aplicação. Aí o idiota pensa, 10 reais meus. Ah, é 10 reais, não é nada. É 50 reais, é 20 reais. Mas o cara não pensa na quantidade de um monte de gente aí em cada concessionário deixando. E esse concessionário pegando esse bolo de dinheiro e aplicando. Deixando, rendendo. Ou fazendo uma aplicação mais avançada. Rentabilizando. Isso virou dinheiro. E ele paga. É capaz até de pagar a folha com isso. Pagar alguma conta lá. Pagar aluguel. Só com essa alavancagem aí. Então, o brasileiro, ele ignora a questão financeira. Do sistema financeiro. E aí virou normal. Então, esse é um dos pontos que, fato, a montadora não tem possibilidade física de aumentar essa distribuição, essa entrega. Então, eu falei. Não tem montador ainda. Não tem fábrica própria. Provavelmente no segundo semestre. Não tem capacidade de atender a demanda, que é alta. Isso é positivo. Mas, por outro lado, é negativo porque eles não conseguem atender a demanda alta. O que isso gera? Fila. Especulação. Cobrar preço futuro. Ágil. Tudo isso gera essa situação. Acho que o ágil nem chegou ainda. Começou, mas depois a própria Bajad cortou isso. Mas, cobrar para ficar na fila, alguns concessionários praticam. A maioria pratica. Tem uma minoria que não pratica. E aí vamos para essa questão aí das motos que você citou. Cara, por que eles não anunciaram essas motos para agora? Porque, se eles não conseguem nem atender com as motos que eles têm, como é que eles vão anunciar duas motos que a gente não sabe? Aí vem especulação. Não sabemos se elas estão homologadas. Não sabemos se realmente elas serão lançadas esse ano. E se os caras nem conseguem entregar a 160, a 200 e a 400, como é que eles vão entregar duas motos que nem foram vendidas ainda no Brasil? Então, é uma questão lógica. Entendeu? Eu não estou dizendo que você tem que saber, Carlos. Não. Mas eu estou explicando aqui que é uma questão lógica. É uma questão de ordem das coisas. A montadora tem que ser responsável consigo, com seus acionistas, com a matriz que está lá na Índia, com seus colaboradores e também com o dinheiro dela mesmo que não se brinca com dinheiro. Só brasileiro que brinca com o próprio dinheiro e perde. Então, ela é responsável de não colocar o carro na frente dos bois. E a Bajat está super certa. Está corretíssima. Eu, se eu estivesse à frente, eu diria, cara, não se mexe o time que está ganhando. Vamos vender as três, vamos trazer as três linhas de montagem dos três modelos, na realidade. Não são três linhas de montagem, são três modelos. Três modelos para a linha de montagem, vamos tacar o pau e vamos terminar a homologação das duas, ou possíveis duas, três, sei lá. E ano que vem a gente vê isso. Porque a casa não está pronta, entendeu, Carlos? A casa da Bajat ainda está arrumando. Então, imagina esse processo de transição, de ir para lá, mudança. Isso vai levar um ano. Não pense que isso vai ser assim. Ah, seis meses resolve. Não resolve. Eu garanto a você que em junho do ano que vem, a Bajat ainda vai estar se ajustando. Sabe quando eu posso dizer para vocês, tranquilamente, e eu estou falando isso com toda a sensatez e todo o conhecimento que eu tenho em relação ao mundo corporativo. Sabe quando a Bajat vai estar operando? Beleza. Ok. 2028. Ok mesmo. Tipo, estamos bem, estamos operando. Paca pau. 100%. Força total. 2028. Se eles começarem agora no segundo semestre de 2024. Se eles começarem em 2025, 2029. É isso. Operando 100%, força total, trazendo motos diferentes no catálogo, ou já estão... Já vão estar trabalhando com motos diferentes, mas tipo, 100%. Sabe? Força total. Todas as máquinas. 2028. Pô, tio Chico, então não vou comprar minha moto, não. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a montadora estará operando 100%. Força total em 2028. Mas, ela vai montar seus produtos a partir, se tudo der certo, em junho, julho de 2024. Mas, vai estar 100%? Não. Vai atender a toda demanda? Não. Vai poder ampliar? Não. Por quê? Porque tem que ajustar a casa, tem que homologar os aparelhos, o time, tem que ajustar as pessoas, contratar mais gente, arrumar a casa. É igual a mudança que a gente faz na casa da gente. Então, o que eu peço a vocês todos, e sem falar com o Seu Valdir Coipson, que não fala comigo, e está tudo certo, Seu Valdir, eu não ligo, eu não preciso do senhor, eu não preciso de ninguém de vocês aí, e não precisa ficar chateado comigo não, porque o papo é reto, né? A gente está falando de negócios. Mas eu posso falar da Abadiade. Falando tranquilamente, Abadiade está no caminho certo. Está tudo certinho. Está tudo certo. Se eles continuarem fazendo esse trabalho, pé no chão, eu vejo Abadiade com o pé no chão, os caras estão fazendo tudo direitinho. Na hora certa, eles vão acender, tacar o fogo lá, e ligar o nitro. E aí vai embora. Mas agora é o momento de arrumar a casa, de fazer tudo. Então está tudo certo, gente. Está tudo no caminho certo. A quer tem a ânsia de vocês de... Por quê? Por quê? É que vocês ficam comendo pilha de um monte de gente. Porque chegou a moto, e está lá na Colômbia, na Zuta, que lariu, dizais, dizais. Porra, mas não está aqui no Brasil, baralho. Ela está na Colômbia. Mas não está no Brasil, porra. Difícil. Não está no Brasil, porra. As leis aqui são diferentes, baralho. Está lá no Paraguai. E daí, meu irmão? Não está aqui. E calma. Se chegar, vai chegar. Mas não adianta botar... Você vai lá na Abadiade, você não vai levar uma moto. Vai lá na Abadiade amanhã. Bota o dinheiro na frente, assim. Mexe na frente do gerente. Se eu quero, eu tenho dinheiro. Ele vai dizer, mas eu não tenho como lhe entregar a moto, senhor. Pode ser que eu consiga uma moto em raspa de taxa de algum lugar que eu trago para cá, mas eu não tenho, senhor. Você vai ter que esperar 30 dias. E ainda vai ter que escolher a cor verde, porque a preta eu não tenho. É isso que eles vão dizer. Então, acalme o coração de vocês. Quando vocês assistirem os meus colegas fazendo... mostrando lançamentos da moto na Zuta, que lariu. Pô, é legal. É importante vocês saberem as informações, terem as notícias. Hoje, meus colegas dizendo tem moto na Colômbia, tem moto na Zuta, que lariu. Beleza. Aí vocês vão ver lá o povo na Colômbia, o povo na Zuta, que lariu, andando de moto. Show de bola. Mas filtra. Filtra que aqui no Brasil a gente tem uma parede. Na realidade, é uma cortina de ferro que é o protecionismo. Não dá. Protecionismo é uma série de regras lá na SUFRAMA que só pode trazer moto com as leis de emissões de gases poluentes de acordo com a Europa e com aqui no Brasil. Aí por isso que um monte de moto que você vê lá no Paraguai, na Zuta, que lariu, na Colômbia, não vem pra cá. Aí tem que entrar a questão do imposto, porque ela tem que vir aqui desmontada e tem uma série de burocracias pra poder chegar aqui no Brasil e blá, blá. Uma gamificação que eu já trouxe aqui mostrando pra vocês que tem uma série de pontuações que as motos tem que ser nacionalizadas com peças, se passar de uma quantidade. A Badiadi nem chegou nessa fase ainda. Nem chegou nessa fase. A Badiadi tá começando a dar os primeiros passos pra passar das 10 mil unidades. Eu acredito que a partir do... Talvez até esse ano, quem sabe, mas eu acho difícil. Mas eu acho que a partir do ano que vem os caboclo passam das 10 mil unidades por ano. Aí tem que nacionalizar. Mas não adianta, galera, vocês quererem botar o carro na frente dos bois, chegar lá pra Seu Valdir, apertar a barriguinha dele. Bora, Seu Valdir! Não adianta. Ele tá sendo sensato, tá sendo correto. E aí vocês, quando assistirem o conteúdo dos meus colegas, falando que tem motos, vai, vai... Calma, calma, rocambólico. Vai ter que passar por todo o processo de protecionismo do Brasil. Não adianta, entendeu? Pode ser que venha, pode. Mas hoje temos três modelos. Então, em relação aos dois modelos aí, sei lá, não sei. Eu sei dos três que temos aqui. Provavelmente as pessoas vão... Talvez essa fila diminua, eu espero, tá? A partir do ano que vem. Mas talvez ela não diminua, sabe por quê? Por sua causa. Não, Carlos, né? Carlos não. Mas o você trouxa aí que botou dinheiro na badeade agora. Você trouxa. É você mesmo. Ficou chateado. Doeu, né? Você me chamou de trouxa, tio Chico. Chamei. Não é o Carlos, não. O Carlos fez a pergunta. Você que deu mil reais, tá na fila da badeade, você é um trouxa. Trouxa. Entendeu? Ah, mas vai ser abatido do dinheiro. O que que são? Dez reais? Trouxa. A concessionária pega o dinheiro de você, um trouxa, mais noventa e nove trouxas e paga as contas. Enquanto você trouxa tá esperando. Mas vai ser abatido. Mas você tá dando dinheiro pra concessionária. A concessionária tá usando o seu dinheiro pra ganhar dinheiro. Pra ela. É porque você não entende o sistema financeiro, né? É, eu não preciso entender. Precisa. Você tá dando dinheiro pro concessionário. Concessionário que tá fazendo você de otário pra ficar na fila. Você tá dando dinheiro pra ele. Você tá fazendo ele pagar o funcionário, pagar o aluguel, pagar a luz, pagar alguma coisa da concessionária. Seus dez reais aí que você não deu bola. Tem você e mais noventa e nove otários que deram dinheiro pra fila. E ele tá pegando esse dinheiro e ele tá pagando a conta dele. Feliz da vida. Quanto mais tem pra você ficar na fila, mais ele vai gostar. Ah, um beijo, viu, Carlos? Não é pra você não, viu? É pro trouxa que... Você trouxa aí, outro... Não, Carlos, que fez a pergunta. Você trouxa que deixou dinheiro na fila. Continua sorrindo aí, esperando sua moto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.